Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrinhada, tudo bem pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Como vocês estão? Estão bem? O mundo tem passado, o ano tem passado muito rápido, não é mesmo? Já estamos em fevereiro. Hoje quero trazer para vocês mais um vídeo sobre um filme do diretor Satoshi Kon, diretor de Perfect Blue, Fabrica, onde é dia de Atriz Milenar ou Millenium Actors, um filme de 2001 e que nos mostre um documentário em forma de animação, por assim dizer. Estou curioso? Então te convido a te inscrever no canal e conhecer outros vídeos também. E também seguir no Instagram que é arroba canal Cineasia. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo e vocês são o Cineasia. Manda aí. Milenium Actors é um filme de animação de 2001, dirigido por ele Satoshi Kon, um diretor famoso pelas suas obras de animação, quase que realistas tanto por entrar e explorar o lado emocional dos personagens, quanto também coisas inexplicáveis. No filme mostra um documentarista entrevistando a grande atriz Shiyoko Kiyawa, sobre sua carreira que estava longe das câmeras por mais de 30 anos. O estúdio cinematográfico Jinei foi demolido e os documentaristas encontraram essa forma de tentar salvar um pouco da história do cinema japonês. A premissa do filme é básica. É uma atriz experiente contando seu passado com o entrevistador. É um documentário em forma de animação, mas o pulo do gato no filme, como praticamente todos os diretores, está na sua narrativa e no desenvolvimento que ele faz com os personagens. Um ponto interessante é que enquanto ela vai contando a sua história, tanto o cameraman quanto o entrevistador, que é seu fã, eles passam a interagir com elas nas cenas de flashback. Isso é bem interessante. Já que seu entrevistador é um fã de carteirinha dela no filme, ele se passa normalmente como se fosse um personagem secundário da história. Enquanto que o cameraman, que é só observando, fica falando, Fala sério, você se emocionou de novo nesse filme, sendo uma figura imparcial entre os dois. Além disso, o trabalho dele conta com o nisso de 1923, com o nascimento da atriz e também com um grande terremoto que desvastou a metade do Japão. Nessa época o país fica em torno de vários acontecimentos históricos, tanto quanto a sua recuperação, como também a Segunda Guerra Mundial, e entre outros acontecimentos, e o filme passeia nesses acontecimentos. Além disso, a atriz participava de vários filmes que de fato faz parte da obra cinematográfica japonesa, e também temos outras épocas históricas, como A Era of All Down, O Jogo Nato, e assim por diante. O que levou nossa protagonista a ser uma atriz foi que um dia, ainda menina, choca-se com um homem que estava fugindo da polícia, então ela leva para a loja familiar para cuidar. No dia seguinte ela observa que eles sacam uma chave, e diz que aquela chave é a coisa mais importante que existe. Foi então que não importasse como, onde iria, que ela queria devolver a chave para seu antigo dono. Toda sua carreira como atriz, e também seu próprio propósito de vida, estava em reencontrar o dono da chave. E tem uma parte bem triste no filme, e que também é real, quando ela diz que estava velha, ela diz que eu amei tanto ele, e que agora nem me lembro mais do seu rosto. Isso, parava a pensar, é bem triste, e pode, com certeza, acontecer. O filme é simplesmente admirável, tanto pela história contada, quanto pela temática, que é um pouco diferente. Sheoko é uma personagem forte, psicologicamente falando, pois ela transmite a juventude dentro de si. Nessa obra, a narração é contada a partir de memórias, com várias representações, tanto culturais, quanto políticas, e também alguns fragmentos da própria vida de Sotoshikon. Preciso admitir que este é o meu filme favorito de diretor até agora. Eu não vi ainda todos os seus filmes, mas com certeza este está em primeiro lugar. É um filme com uma premissa diferente, narrado de uma forma extraordinária, quase nos fazendo protagonistas da história. Então, é um filme completo, para você que gosta de aventuras, amor, tempos difíceis, memórias, e também um pouco de história. Não sei se é um filme complicado de se achar, mas se tiverem a oportunidade de se assistir, assistam. E não se esqueça que agora nós temos o Instagram, arroba o canal Cinease. Não se esqueça de deixar o seu like se eu gostei. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.